Pelo amor de Deus, BK, se é novinha e te vê, ela vai correr e correr, achando que é um monstro. Tá de sacanagem, viado. Ué, cadê a minha idade, viado? Mano, tu quer essa roupa, viado? Novo, que é cego, cadeirante e surdo, se veste melhor que tu. Te amo, viado. Ah, roda gigante. Opa, é nóis, comedor de BK. Ué, esse helicóptero da polícia aqui, véi. Nossa, vai... Nossa. Pera aí. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Aí, ó. Ó, roubando aqui, ó, os americanos, roubando aqui os americanos. Eu ia algemar, é ele, chate. Cacete. Poxa, ponto de encontro aqui, é. Pera aí, aqui, aí. Bom dia. Bom dia. Que? Você tá com frio? Tô com frio. Sério? Sim. Nossa, eu tô morrendo de calor. Eu tô com frio hoje. Clima tropical. Ué? Hum, tá bom. E aí, tudo bem? Tudo bem. E você, tudo bem? É, eu tô bem. Tô um pouco nervosa só, mas tô bem. Botou silicone e foi. Você pergunta pra mulher? Ué, não sei. Tô perguntando. Parece que o negócio aí tá maior. É porque eu emagreci. Ah, emagreci. É, que eu tô trabalhando de modelo daí. Fiquei emagrecendo, engordando. Trabalhando de modelo, entendi. Meu Deus, Piquinho. Como você tá passando a credibilidade. E aí, tá bem você? Tá com a roupa, meu irmão. Parecendo refletor. É, eu tô bem, né? Tô. Tá bem? Releador de luz. Aham, tô bem. Tô bem também. Você tá bem? Tô. Comeu o que hoje, você? O quê? Comeu o que hoje? Ah, eu tô fazendo a dieta do gelo, né? Daí eu tô comendo gelo mesmo, por enquanto. Dieta do gelo, é? É, porque tem um trabalho. O JP é viado. Daí, tem que ficar magrinha, né? Ah, dieta do gelo. Entendi. E cadê seu pai? Não, né? Tá bem? Ah, eu acho que ele tá bem, hein? Tá pobre agora, né? Clarinha, tá bem? Tá, tá bem. Tá com saudade de você. Meu Deus. Nossa. Ai, eu tentava te dar aqui, peraí. Você pode entregar pra aquele moço lá? Quem? Aqui também, ó. Ah! Ah! Nossa, até é coisinha aqui o jogo, velho. Me deu esse negócio aí, por causa daquela brincadeira que eu tive. Peraí. Tá. Morreu? Calma aí. Calma aí. Meu Deus, que isso. Você não tá procurado não, né, BK? Opa. Tô não, tô não, tô não. Voltei. Ah. Tinha engasgado minha garganta. É, ah, é, ele te ajudou, foi. Clarinha tá o quê? Que você falou bem, é, Clarinha? Clarinha morreu, não? Tá bem, tá bem. Como assim, morreu? Ué, sumiu? Sua filha morreu? Sei lá, sumiu? Achei tinha morrido. Mas não morreu, né, cara? Morreu não? Oxe. Achei tinha morrido. Aí se morresse, você ia ficar assim, tratar com maior naturalidade. Não, ué, achei tinha... Sua filha pequena morreu. Ué, achei tinha morrido. Vou saber. Sumiu. Vou saber se tá viva ainda. Ué. Claro que tô viva. Mas se tava desaparecida? Não. Tava comigo, com a mãe dela. Na onde? É. E Roma? Olha aí, Roma, é. É. E cadê ela? Veio não? Foi, voltou não? Não. E tá pequena ainda, é? Esse tempo todo tá pequena ainda, é? Tempo todo o quê? Ué. Você acha que passou quanto tempo? Ué. Só pra ter uma ideia, assim. É pra ter pelo menos uns 10 anos já, essa criança aí. 10 anos? Não era não? Não. Não? Tem quantos anos? A gente terminou quase 3 anos. Mãe, tem quantos anos ela? Tem 6. 6. É. 6 ainda? Tinha 6 naquela época? É a Melody, é? A diminuidade? Que 6 naquela época? Ela tinha 4. Aí, 4 mais 3, 7. Não, quase 3 anos. Não fez 3 anos ainda. Eu, hein? Sim, mas então. Ah, e aí a vida? Tá bem a vida? Me sequestraram, né? Ah, você sequestraram você. É, mas sequestraram. E aí? Me fizeram várias perguntas esquisitas, sabe? Hum. Que nem as que eu fiz pra você, né? Porque eu repeti as perguntas que me fizeram. Pra mim? Ah, tá. É. Tá, entendi. Já é. Vai. Ah, você tá bem? Tô, tô bem. Tava... Acordei agora. Ah, tá. Vai. E aí? Queria saber, a gente, se tem alguma coisa a ver com aquilo, né? Eu espero que vocês falem a verdade, porque eu te conheço assim, né? Eu acho que eu te conheço um pouquinho bem. Leva ela pra mansão, bota ela de 4 e chupa o cozinho dela. É... Sei que você quer saber o que eu nem entendi. Se eu era envolvido no seu sequestro? Uhum. Deixa eu pensar aqui. Não, lógico que não. Lógico que não? Não. Aí, tipo, duas pessoas que nem me conhecem, me sequestram do nada pra perguntar sobre você. É. Aí, é isso, né? Vou fazer o quê? A vida, né? Ni Hype e Roly Play. Ah, sim. Roly Play não, Ni Hype. Rio de Janeiro. Entendeu? Então, quer dizer que você faz academia agora? É. Ah, sempre fez academia, o que que é? Tu falando que eu era relaxada? Não, tô perguntando. Ah, não é. Vai se não fazia, né? Aí parou de fazer, aí voltou agora, né? Sempre fiz, sempre estive muito bem. Uhum. E você parou de fazer? Não, vai, não. Parei, parei. Parei. Muito esforço, né? Eu acho. É que vai ficar no velho, né? É, vai ficar no velho. Daí vai ficar cansado. É, vai ficar cansado. É, vai ficar cansado. Você, quantos anos? Tem, hoje. Eu, novinha. Quantos? Novinha. Trinta? Novinha. Quantos? Trinta? Dá uma de trinta? Não. Sai fora? Não, perguntei, ué. Naquela época era vinte e sete. Mais três, trinta. Ah, era, né? Você é louco, tio. Era vinte e sete, né? Pelo menos eu não sou um feto. Pelo menos eu não sou um feto. Um feto? É, que nem você. Não entendi. Você não é nem criança. Você é um feto. Oh, é? Tá me menosprezando, ué? Você acabou de me chamar de velha. Quem tá me menosprezando? Quem? Não, eu perguntei quantos anos, hoje. E eu falei novinha. E você me meteu um trinta? Não, novinha eu perguntei trintinha. Tá trintinha já ou não? Não, não tô trintinha, não. Não tá trintinha. Tá quase trintinha então, né? Não tô quase também não, tá? Não? Faltam uns anos ainda? Falta. Só para saber, ué. Você já tem, pô, três filhos também, né? Fala Tiken ainda. Fala Tiken. Fala Tichu. Fala, fala. Fala. Hum. Será se ele ia gostar? Ter os pais de novo tendo, né, amizade com ele, né? Com o filho, no caso, né? Claro, eles gostam muito de você. Ter os pais presente, né? Eu digo, né? Ah, mas é um... É difícil pra você, né? Acho que você não consegue. Não. Brinco? Tô brincando, tô brincando. É brincadeirinho. Brincadeirinho. É brincadeirinho. Aham. Brincadeirinho. Mas e aí, como é que vai a vida? E a patroa? E a patroa? Encontrou com ela hoje? Ainda não, não, ainda não. Encontrei hoje, não. Ia dar um soco nela hoje, mas aí ela não apareceu. Um soco, ah. Faça-me o favor, né? Hoje em dia eu gosto batendo em mulher. Ah, é? É. Você gosta de bater em mulher? É. Você teria coragem de me bater? Sim. Sério? Sim. Meu Deus. Gosta não? Realmente você... Não. Não? Ah, achei que gostava. Eu mudei um pouco. Você mudou pra pior, pelo visto, né? Não. Para melhor, elas gostam. Ah, mulher gosta de apanhar. As duas últimas gostavam. Talvez algumas não gostam. Essas gostavam, né? Mas eu não tenho nada com a patroa, não. A patroa é só amiga, entendeu? Só amiga? Só amiga. Ela falou pra mim que você falou que ela era o amor da vida, da sua vida. Um monte de coisa. Eu sou bem, né? A vida é sua. A patroa era o amor da minha vida ou eu o amor da vida dela? Não. Ela era o amor da sua vida, ela disse. Ela era o amor da minha vida. Uhum. É, se ela tá dizendo, né? Vou fazer o quê? RS. Ah, você... Quem cala, consente, né? Caraca, o cara deu fuga de... Não é possível, velho. Nossa, se ele descer, eu vou algemar ele. Eu vou chamar a polícia. Aquele ali, ó, do carrinho roxo ali. Ah, vergonha. Hum. Tá a cintura fina você agora, né? Mais fina. Nossa, mas você tá reparando muito, né? Não, mas faz tempo nós não se vê, né? Ah, eu tô vendo aqui seu, entendeu? Seu shape aqui, corpo tal, legal. Deixa eu te perguntar, você se vestiu assim, porque você não quer ser visto comigo? Não. Todo coberto assim, tipo... Não. Até a cara quase coberta? Você tá com vergonha? Acabei de cometer um crime, entendeu a referência? Não. O que é que você cometeu? Ah. Entendeu? Crime aí. Hum. Hum. Aí, vim foragido. Nossa, tá achando que você tá com vergonha de se encontrar comigo agora, porque eu não sei, né? Não, se tu quiser eu tirar, tem uma foto aqui, ó. Biquinho e Itália. Aí posso e a gente, entendeu? A galera vai ver que a gente tá conversando aqui, tranquilo. Melhor não, né? Melhor não é te dar baixo, sim. Aí. Pois é, Itália, muito tempo, né? A gente não se vê. E você, tá namorando ou solteira? Tô solteira, né? Por que os outros relacionamentos não deram certo? Lá o de Curitiba, o que que aconteceu? Cara, sério. Ué? Ué, porque não deu certo, não. Não deu certo. Fazer muito meu estilo, é. Entendi. Quem mais você namorou? Vamos lá, só por aí, né? Só por aí. Namorou quantos, para mim saber? Depois de mim. Depois já teve o LED, né? O LED tem só o LED, na verdade, né? Que que é o feioso? Ó, tá dando seu carro, hein? Ah, e quem mais? Só um só, né? Só um? Só um? E depois... Sim. Achei que tinha mais. Um não, dois, né? Lá de Curitiba, né? Não, eu não namorei o Conor, né? Não, não namorei não. Ah, o nome dele é Conor, chapei. É Conor, pelo amor de Deus. Ah, você namorou o Conor, né? É, pelo amor de Deus. Ele que era o lado de Curitiba, foi mal, entendi. Não, não namorei não, cara. Não? Não sei você que namora 10 mil pessoas. Só deu uns linguinha? Por ano. Não, pior que eu também não namorei ninguém depois de nós, não, sabia? Ah, faça um favor, né? Não, pior que não, acho que... Deixa eu pensar. Não, pior que não. Namorei... Milena só, Milena. Namorei Milena. Ah, Milena? Não conheço, não. Gente boa, Milena. Ah, gente boa? E por que que não deu certo? Ah, ela é muito safadinha. Ué? Não gosto, safadinho. Você não gosta? Não, gosto não. Mas você que chegou aqui olhando os meus peitos, a minha cintura... Oxi! ...tô fazendo academia e você não gosta de gente safada. Oxi! O que que tem a ver uma coisa com a outra? Tem tudo a ver, você tá reparando o corpo de uma pessoa. Ué? No mínimo você é muito... Ué, tu veio de sutiã para mim, aí tu vai meter dessa. Sutiã não, isso aqui é biquíni. Ah, biquíni. Pois é. Olha o lugar, vem num parque pra andar de biquíni, é? Olha aqui, isso aqui é o quê? Não. É praia, você consegue? Praia, ó. Praia. Olha aí, posta foto mostrando a popa da bunda no Instagram. Isso é bonito, é? Eu sou modelo aqui do P. Ha, ha, ha. Rebi. Popa da bunda, não tô mostrando a popa da bunda nenhuma ali. Ué, você tá de... Eu tô de shorts. De shorts, olha. Pois é. Exatamente. Eu não gosto de gente safadinha. Pelo menos eu não venho toda vestida com vergonha da pessoa, entendeu? Que nem você. Você, minha amiga, eu tô é foragido, entendeu? É diferente. Foragido? Você tá sempre foragido, né, também? Pois é. E diz um dia que você não tá foragido. 500 latas de lixo. Aqui no P. tem duas latas de lixo. O cara vem no P. pra pegar duas latas de lixo. Deixa eu ver o que ele vai fazer depois disso aqui, calma aí. Banco Central tem 35 latas de lixo. Ele vem no P. pra pegar duas. Duas. Vamos ver. O que ele vai fazer. E ele pegou. Pegou. Empoderado. Vamos ver. Ó. Ó ali. Pra ali nem tem lata de lixo, ó. Ó. Ó aí, ó. Acho que ele tá... É. E aí, a gente... Ele dá um desse espaço aqui. Parou aonde aí, que eu não lembro? A gente tava discutindo sobre você ser safada. E falar que não. Tá, vamos mudar de assunto. É, vamos mudar de assunto. E você? Tá de boa, tá de boa, né? A gente tá de boa, agora tamo de boa. Convivência tranquila, né? Não, mas não seria que você queira conversar algo comigo, né? Eu acho que não, né? Que você não... Não, convivência tranquila, eu acho. Ixi. Ei, eu acho que tem algum problema ali. O que foi? Ih, voltou. Voltou. E você vai mecânica, vai médica, vai ficar na cidade, só tá dando uma passadinha. Não, né? Tô pensando o que que eu vou fazer aí. Tô pensando até em trabalhar de fotógrafo, ela que eu tirou as fotos da hora. Olha, abriu estúdio, é fotografia? Tava pensando, sabe? Tem muita gente que tem foto ruim aqui na cidade. Deixa eu ver até as suas fotos pra eu ver. Quer tirar uma foto minha, é? Calma aí. Nossa, mas o que que é isso, BK? É o que? É funerário o seu... É, gostou? Sim. Me vericórdia. Posto foto de gente morta. Pra divulgar o nosso trabalho. O nosso trabalho. Entendi. Quer tirar uma foto minha? Tira? Tira, por gentileza. Tira, tira. Aqui, ó, no piero aqui. Eu queria, não, essas luzes aqui da Roda Gigante, dar de pegar as luzes. É que assim, tá desindo aí, vai desfocar, na verdade. Ah, então deixa eu encostar aqui nessa pilastra aqui. Ah, deixa eu tirar aqui a foto sua. Mas daí eu vou cobrar, tá? Ah, beleza. Não? Não, pode cobrar. Funerária Santa Turquia. Sua morte é a nossa alegria. Sinal de gangue? Mano, eu não sei como faz sinal de gangue, velho. Peraí. Eu só sei fazer o dois, o... Leal e foda mandou cinco reais. Bequinho na moral, olha o Insta do Leal, em tu foda. Como faz um sinal de gangue aí? Caraca, viado. Legal, legal. Calma, peraí que eu vou fazer um sinal de gangue aqui. Faz aí. Calma aí, esse aqui não. Ó. Top. Aí. Agora faz um aqui, ó. Aqui, ó. Pose 12. Faz um aqui, na água. Tá. Aí. Kit, não é fioito? Ô. Acho que você ficou com a boca aberta, peraí. Hora dessa, né, chat? Uma com a K, tropa. Aí, uma com a K, fica... Outra. E virou modelo também, foi. Aí. Caraca, essa aqui tampa na cara. Bandido. Ah, peraí. Tem nem como dizer que sou eu, tá tampando a cara. Ah, ficou da hora. Deixa eu tirar só mais um de perto, peraí. Caraca, essa aqui ficou de puto, hein. Nauros, Nauros, agora, Nauros. Nauros. É, esse aqui virou uma sessão, né? Aqui. Desse ângulo aqui. Aí, agachado. Não, em pé mesmo. De costa, de costa. Peraí, 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 peraí. Opa. Ixi, não tem pose de costa. Opa. Eita. Eita, é foda. Aí, tira assim, tira assim, tira assim, tira assim. Tira outra, de lado, de lado, de lado. Opa, peraí. Ué, qual que era essa? Meu Deus do céu. Oxe, perdi a pose. Não, assim não, fica tilt, peraí. Esconde, esconde a arma, esconde a arma. Opa, peraí. Eu acho que é feio. Beleza. Ai, meu Deus, te viu. Viu não, viu não, viu não. Vem cá, te viu. Vai, vai para o Nauros. O que que aconteceu? Entra. Ué, por quê? Por causa de quem é, viado? Viado? Meu Deus do céu. Tá tirando em mim. O que que eu fiz, meu Deus? Tá tirando. Gente, a mulher entrou junto, hein, boa. Por favor, para que você é bom de fuga ainda. Sou, sou. Aí, você me denunciou? Vou te matar, hein. Vou te matar. O que que ele falou? Ele viu e falou, vai falar para a polícia, será? Aí, repara o carro aí. Desce aí, repara. Buru, 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 Mandou cinco reais. Pede para tirar uma foto com ela. Tem cabeça para que becar. Mas como é que ela vai tirar fotos? Ele falou, o mundo gira? Foi? Foi? Foi, 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 foi. Será que ele me denunciou? Sim, ele falou que o mundo gira. Ah, ele falou que o mundo gira? Foi? Falou. Ahn... Ixi! O celular caiu. Não começa não, hein. Não, só caiu só. Quando falei para pegar, falei que caiu. Mas se quiser. Ah, ahn. Gosta não, mas... É. Gosta não, mas você pegar um celular, fazer essas coisas... Faz mais não? Parou, foi? Não, você gosta, você gosta. Ah, eu gosto. Eu gosto ainda. Você falou que você não gostava de gente safada? Não, eu gosto de fazer isso, ué. Mas isso aí, ué. Ué. Qual o problema? Ué. Você acha que o crente tem filho como? Ué. Ué, então. Fazendo na caminha lá, bonitinho, entendeu? Nem qualquer lugar, minha amiga. Nem qualquer lugar, minha amiga. Troca, eu estou fazendo aí. Não fica pedindo para mim olhar outras paradas. Pelo menos não agora, já, né? Depois eu olho. Ah, entendi. E aí, gostou do nosso último beijo? Aquele dia você participou? Gostou daquele beijo? Aquele beijo lá? É, gostou. Foi mais um selinho, né? É, foi mais um selinho. Foi tipo um selinho, assim, né? Foi mais um selinho. Fica de olho em si. Pelo menos suave, vai. Pois é. E aí, então agora você está solteira e procurando o quê? Novos amores ou está de boa? Ah. Eu sou de boa, você sabe? Sou mais de ficar na minha. É tão difícil de gostar de alguém, né? Como que é caso para mim? Apaixão não fácil, não. Entendi. Será se a gente daria certo? De novo? Não sei. Perigoso, né? Será se você gostaria da minha pessoa hoje em dia e eu da sua? Será se? Não sei. Porque agora eu te disse, eu faço aquele problema lá no Pia, né? Eu faço aquilo lá hoje em dia, então... De bater em mulher? É. É, e é foda. E é um barulho que eu não me identifico muito com. Não se identifica, não. Gosta, não? Não, né? Você gosta de apanhar? Eu não, mas eu gosto de bater. Mas bater assim, normal? Não. Bater do nada na pessoa? Bater, socão. Sim, mas do nada, sim? Do nada. No meus momentos que eu quero. Ah, não, pelo amor de Deus, né? Ué. Ela ia falar, defende, né? Do nada, sim, você virou... Virei, pessoa agressiva. Entendi. Entendeu? Você tem costela ainda ou tirou costela? Eu tenho, né? Tem. Tenho. Cintura muito fina, achei que tinha tirado. Não, pior que não. Não. Porque eu emagreci mesmo. Pois é, já quebrei umas duas costelas. E você acha isso bonito? Você tá falando isso pra mim? Ué, tô te explicando como funciona. Porque você quer me espantar? Você tá querendo me espantar? Hoje em dia, é chapa. O negócio é mais embaixo, entendeu? E bom, é. Você faz isso com as meninas que gostam. E com as que não gostam também. Com as que não gostam também. Eu não gosto. Então pronto, eu deixei pra elas também. Pois é. Aí não vai dar certo. Eu não gosto dessas coisas. Porque tem que aceitar o que eu faço hoje em dia. Ah, pois eu não aceito não, viu? Tá achando o que? Fala, Giver. O secretário falou que ela tava chorando atrás de tu. Você não tava chorando atrás de mim? Dá um papo na lógica dela. Eu chorando atrás de você? O secretário disse que você tava chorando. Eu tava rendendo. E você acreditou? Lógico. Falou que você foi toda emocionada. Fazer o negócio com ele. Que não sei o que lá. Pra mim sequestrar. Negativo. Ele, eu encontrei ele. E ele perguntou se eu não queria fazer um favor pra ele. Porque você tava devendo dinheiro a ele. Alguma coisa assim. Aí eu falei, ah... A ele que deu a ideia? Não. A minha ideia foi minha. Mas ele queria que eu fizesse alguma coisa. Mas não te machucar. No caso, só te fazer uma brincadeira. Eu fiz. Vocês fizeram comigo? Usar mais unha de bruxa não, você? Como assim unha de bruxa? Unha grande. Agora unha grande é de bruxa. Você também é todo ducoisado, né? Não, é unha grande. Não é unha de bruxa. Porque é grande. Que? Achei que era o nome. Achei que era o nome. É unha pequena agora, hein? Deixa eu ver seus dedos aí. Sua mão. Não, minha unha é normal. Eu tenho unha grande sim, mas é normal. De bruxa. Normal, quadradinha eu gosto. Assim eu gosto. Mas sempre foi quadradinha. Assim eu gosto. Mas maior que isso eu não gosto não. Você tá cheia dos coisas também, né? Se o dedo pequeno aqui quebrou ele, foi? O pequeno? Foi, quebrei. Ixi. Coisa esquisita. Dando um soco. Também, gente otária. Ah, Nero, você não gostava agressividade? Brincadeira. Nunca gostei. Nunca gostei de bater. Nunca gostei de nada disso. Onde é que eu tô morando? É. Atualmente, eu estou bem nômade assim, né? Não paro em lugar nenhum. Eu tenho uma casa ali pra alugar, se você quiser. Barraco. Eu não tenho dinheiro, né, BK? Aqui, no caso. O aluguel, 30 mil por mês. Por semana, quer dizer. Caraca. É. Pede pro seu pai Pitch, ele tem dinheiro. Pitch não tem dinheiro, não tem nem carro. Aí eu deixo lá pra você. Tem, ó, baú, armário pra você trocar de roupa, televisão, cama, tomar banho. Eu não tenho dinheiro. Não é? Começa a trabalhar, minha filha. Eu vou trabalhar. Quando eu começar a trabalhar aí, eu vou pensar. Aí, 30 mil aluguel. Mês. Mês não, semana. Caraca, aonde isso? Ué, perto do lago ali. Área de lazer, tem um lago na frente. Um parque. Pô, eu sou a tua ex-mulher, irmã de teus filhos. Tu vai me alugar por 30 mil por semana. Sério mesmo, você não tem consideração por nada, né? Ué, o que você queria que eu te desse? A casa? Não, mas 30 mil? Óbvio. Primeiro que você não paga a pensão da Clarinha. Em momento nenhum, você nunca pagou, né? Parece que eu fiz com T da criança. E aí? Podia muito bem te cobrar a pensão da Clarinha agora. Entendi. Interessante. Quer ir lá ver? É, né? Vamos lá ver. Vamos. Qualquer coisa, eu te deixo lá uns dias pra você não ficar desabrigada para te ajudar aí na cidade. Beleza? Por que você fala assim agora? Mano, eu tenho um vale mansão, né? Como assim? Tá falando diferente agora, tipo... É, mudei meu jeito de falar. Não. Esse é o meu jeito de falar modo gracinha, entendeu? E qual que é o modo normal? O modo normal é assim também agora. Não, não é não. Só falo desse jeito. Eu vou dar aquela casa lá pra ela, porque tipo assim, tropa, eu já tenho um apartamento... Fala normal aí, cinco minutinhos pra organizar. Esse jeito que eu falo agora, não mudo mais não o modo de falar. Nossa. Entendeu? Gostou não o modo de falar? Não, não gostei não. Pois é. Você também não gostou do que eu faço ou você não gostou do que eu falo? É isso. Você bate em mulher. Você acha que eu vou achar normal isso? Não é assim também, querida. É de vez em quando. Falando assim, parece que é toda hora. Ai, querido. Mas parece que é, querida. Não, de vez em quando só. Nossa, parece que... sei lá. O que que eu pareço? Parece que... não sei. Só vou tirar umas coisas aqui do baú, vou te dar a chave, beleza? Não precisa. Aí você paga a primeira semana e dá um jeito de conseguir o dinheiro na primeira semana. Mas eu não tenho dinheiro. E de vez em quando eu durmo aqui, beleza? Aí quando eu for dormir aqui... Ah, tá. Agora entendi. Se você quiser dormir mesmo a cama, aí é problema seu. Ah, pra mim, toma meu. Será que ela vai roubar, chat? Quantas já dormi aqui nessa cama? Nenhuma. Deixa de mentira, rapaz. Cala logo. Caraca, eu tenho um vale apartamento e um vale mansão, mano. Nenhuma, não. Você vai roubar aqui se eu deixar alguma coisa? Claro que não, né, velho? Você acha que eu uso essas coisas aí? Não precisa tirar nada não. Não precisa, sério. Nossa. Vixe, essa aliança aqui é perigosa, né? Deixa eu tirar. Tiquetinho de corrida, cocaína. Agora eu cheiro um pó também. Ninárnia. É, parece, né? Tá bom, então. Só se você engana quem, menino? É eu aí. Pronto. Tudo no esquema. Gostou? Deixa eu ver se não tem roupa de vim. Deixa eu ver. Eu salvo aqui. Ué. Eu não consigo ver? Nem que eu consigo. Não dei a chave ainda, só vim te mostrar, besta. Ah, tá. Bora aí, vou lá te dar a chave. Ai, perdão aí. Vou lá te dar a chave. Chega aí. Pede pro filho Tic, hein. Ele tem dinheiro. Eu vou trabalhar, Kalachi. Vai trabalhar de quê? Fotografou mesmo? Tô pensando ainda no que eu vou fazer. Pois é, já tem meu zap, né? Tem. Pois é, se precisar de alguma coisa, pode falar comigo, beleza? E a Clarinha vai aparecer não na cidade? Ai, a Clarinha, ela tá meio... Ela não gosta muito, né? De viajar, mas não. Gosta não, né? Não. Gosta não, né? Pois é, eu acho que a Clarinha nem tá mais aqui com nós. Deve estar desaparecida e você perdeu a menina... E você fala isso. E tá metendo esse migué. Aham, é. Deve ser sim. Eu não sei igual você não, seu pai. Ou deixou a menina ser atropelada. Alguma coisa aconteceu. Com certeza, aham. Porque eu me chamo BK. Alguma coisa aconteceu com a Clarinha. Tá metendo logo. Ai, por favor. Eu cuido muito melhor na minha... Ai, meu Deus. Tá de boa. Drop rápido, drop rápido. É drop rápido. Propriedades. Qual que é o teu coisa aqui? Pra mim botar aqui teu nome aqui. Qual que é? 29, 17. Fala direito. Por que você tá assim, cara? Porque agora eu sou nervoso. Já não falei que eu sou nervoso? Quer mais baú? Você quer mais baú? Ou tá de boa, sem baú. Pra que que eu vou usar esse baú? Eu nem uso nada. Quer garage? Ou tá de boa? Não, garage muito cara. Sem garage. Bora. Eu nem tenho carro também. Tem carro não. Tem nada, você. Claro, acabei de chegar. Vamos lá no hospital para o Pete ver nós dois juntos. Ele gosta de mim. Hã? O que aconteceu? Pepe te love. Pepe te love. Ah, isso aí. Minha tia. O nome dela. Sua tia? Pepe o nome dela aí. Ah, tá. Aí, tá vendo? A Petrice aí já tá meio complicando, viando. Minha tia Pepe. Minha tia Pepe, gente boa. A tia Pepe deve ser mais uma das suas namoradinhas. Você conhece a Pepe, Petrice? Não. Conhece não? Não. Conhece, né, o H King? Seu burro. O H King falou isso ou foi o Tavico? Tá namorando, fala? Tô nada. Corri. Dragão daquele. Que horror. Vamos ali. Bikin, 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 Bikin. Fala. Auro, já tá na sua garagem? Tá. Puxa aí, guardaram sem querer. Que? Guardaram a que a gente tava sem querer. Ah, é o problema de vocês. Auros é minha. A outra, a outra. Bikin, você tem duas, Bikin. Só uma, só uma, só uma. É só uma, só uma. Ah, os eram dos homens. E o pé no chão, Bikin? Essa é outra. Outra? É. Outra? Não, essa não é outra nenhuma, não. É, não, não. Não tem outra, não. Parece que eu não quero nem prestar cara. Não, mas é outra mulher que eu falo, né. Às vezes acho que é... Não, então, é outra mulher que você tem várias. Não, outra... Ah, pelo amor de Deus, me confundiu a padronha pra mim, né? Falando mal da patroa, é. Falando mal da realidade. Eita, pera. Será que ele tá aí? O meu Pitch? Papai? Papai. Ai, papai, né? Ô. Papai. Pitch é um homem bom, né? Olha. Olha. Ai. Sabe o que eu acho engraçado do Pitch? Só gosto de mulher, né? O Pitch. Ô, papai bom, hein? Cara, ele não gosta só de mulher, não. Não gosto, né? Não gosto não, né, Pitch? Só de mulher, né, Pitch? Não gosto não, né, Pitch? Só de mulher, né? Seu doente. Ô, não bate nele não, cara. Não gosto dele não. Ele é um senhor de idade. Não, que senhor... Pega ele ali, vai me tentar de porrada já, já. Senhor de idade. Deixa eu passar assim não, Pitch. É, só gosta de mulher. Essa camisa, hein? Esse safado. Deixa ele. Deixa ele. Você acha que ganha moral comigo me batendo? Cala a boca, Pitch. Seu safado. Cala a boca, tua orelha. Você é um pilantra. Só gosta de mulher, né? E você é o bicho mais medroso que tem na face da terra. Por que que eu sou medroso? Porque tu é medroso. Bicho? Medroso por quê? Fala isso na minha cara, então. Tu é medroso. Seu safado. Não briga, não briga. Eu aqui, ó. Pilantra. Medroso. Pois é. Vou dar um peguinho agora na Itália só por causa disso. Ah, vai pegar o quê? Tô zoando. Ah, tá. Tô zoando. Problema dela, se ela te aceita ainda. Você não aceita, você não apoia não? Nós não? Você não apoia, a gente não apoia. Junto. Vim pedir a filha da sua mão aqui para você. A filha da sua mão é foda. Qual foi? Qual foi, irmão? A mão da sua filha, quer dizer? Pera aí, só um minutinho. Se você não aceita, entendeu? É complicado. Não, é um problema seu. Não, tem que aceitar, porque aí é complicado. Ih, meu caro ficou triste, foi triste. Ficou triste. Olha lá, como ele vai atender, ó. Só tem de mulher ele, ó. Olha lá, ó. Só tem de mulher. A mulher deita aqui, ele é o primeiro a chegar nas mulheres. E moça, moça, tá solteira, moça? Eu tô solteira. Solteira, vamos dar um beijão na boca e tu? Deus me livre. Nem se me adiasse, não, hein? Oxe. Nossa. Tá vendo, né? Nossa. E aí, Corinthians, já toma um óbvio pra você ficar esperto, Corinthians. Só porque eu sou MC, velho. Só porque eu sou MC. Tá por reto. MC não é bem MC do pássaro, tio. Toma um óbvio pra você ficar só ligeiro aí, entendeu, malandão? Só porque eu sou MC e favelado, velho. Os caras diminuem ainda aí. Isso mesmo. Os caras te diminuem mesmo, né? E feio ainda, né? Só com os outros doutores. Não é comigo. Olha lá, olha lá. Homem, ele não atende. Aí é contra o doutor. Homem, é contra o doutor. Viado, esse cara é muito safado. Amanhã, amanhã, amanhã ele vai atender. E você tá olhando a saia dela por quê também? Eu? Ô, doutor, tem gente e banalinho pra não ter? Não. Eu tô olhando a saia da mulher aí, pai. Oxe, eu tô olhando aqui pro peito, essa cara feia dele. Tava nada, tava olhando pra lá. Uh, você é feio demais, cara. E aí, pai? Como é que você tá? Eu tô bem, e você como tá? Tô bem, tô tranquila. Tava conversando com o BK, a gente tava falando sobre a nossa filha, a nossa filha. É, estávamos resolvendo as nossas situações. É, nossa vida. Até que enfim ele vai resolver a situação, né? Até que enfim o quê? É, eu não entendi. Você foi o cara que largou a minha filha. Ô, foi embora. Rapaz, você nem era pai dela, rapaz. Vem cá, rapaz. Vamos conversar agora, rapaz. Agora nós vamos conversar, que agora eu fiquei nervoso com você. Você vai... Desmente isso aí. Não entendi. Ninguém largou ninguém, não. Viu, besta. Como não? Larguei você? Não. Itália. Não, foi uma conversa mútua. Nós terminou. É diferente. É, é diferente. Então, você terminou e deixou um filho pra trás. Ué, e eu queria que eu carregasse, é só o canguru agora pra ficar andando com o filho no bolso? Não, mas aí ele falou a verdade, né? Ninguém mandou você abandonar a Clarinha. A Clarinha eu acho que nem tá mais viva. Começo de história. Para de falar isso da nossa filha, cara. Você não tem coração, não? Será se não morreu? Nada. Que morreu o quê? Ué, sumiu, não vejo mais ela. Não sei se tá viva. Ah, pronto. Aí sumiu. Então eu sumi, eu tava morto também. Ué, eu achei que tava. Pareceu. Ah, você achou que tava. Pra mim também, você tava morto, então. Então é isso. Então tava todo mundo morto. Falecido. Falecido. Olha lá, o Pit só tem de mulher. Eu não tô vendo maca, desculpa. E aí, doutor, tem como dar um... Tudo bem, tudo bem. Pois é. Doideira, né? E o Pit, vamos terminar aqui a relação aqui? Quero se dar bem com a família aqui da Itália aqui pra gente conversar legal, né? Em Itália, você não gosta muito, não? Quando chama, é Itália? É porque eu nunca entendi o Itália. É o que surgiu. Só para não falar Itália. Itália. Para falar diferente. Ah, sabe? Porque era proibido falar Itália? Não. É, era. Era proibido falar Itália. Era proibido falar Itália, é. Entendeu? Ah, tem problema não. Já me acostumei. É, já me acostumei. Tem tratamento aí, Flamingu. Vamos conversar, Pit. Numa sala aqui, exclusiva. Pit, vamos conversar. Vamos conversar. O último. Tá aqui, Pit. O último. Não, não. Ele tá ocupado, galera. Olha, é foda, pô. Olha, é foda. Acabou, acabou, acabou. Você não apoia esse caso, Pit. A gente for assim. Bom, é o seguinte. Ah, vamos pra cá, para cá. Senão vai... Pera aí. Primeiro que eu vou falar uma coisa. Vou dar uma declaração. Eita, aperte. Ele antigamente falou que não apoiava. O Pit? É, no passado. Eu quero ver agora o que ele vai falar, porque... Né? Deixa eu só ver como tá as coisas aqui na minha família, que ainda tem uma facção, né, galera? Pera aí. Tá, joia. Olha isso. Galera, tá tudo certo aí, galera? Tá, meu amigo. Tá, meu amigo. Joia, joia. Não sei. Eu sou da seguinte opinião. Ah, passa a sua visão aí, Pit. Se você gosta, é um direito seu, não é um direito meu. As filhas da gente, a gente cria pro mundo. A gente não cria pra gente. Viada, Pit, você tá me fodando pra ver o stories do Leozinho, viada. Assume sua relação. Reassume sua relação. Eu vou ver isso aqui agora, calma aí. E vive bem. Agora eu não vou me intrometer. Entendi nada. Você não vai apoiar a nossa relação? Não. E se chegar, acontecer um negócio mais pra frente? Tipo, eu dar uma penetrada na Itália de novo. Você vai ficar tchutch? Ó, para com essas conversas aí, mano. Olha, eu sou da seguinte opinião, Becos. Eu vou arrebentar a sua filha, Pit. Como sempre eu falei. Você não vai arrebentar ninguém, não, maluco. Eu ainda. Como eu sempre falei. Você gosta dela. Ela gosta de você, é um direito de vocês dois. Tá? Eu não tenho nada a ver com isso. Ele não gosta de mim, pai. Se ela curte... Eu gosto dela. E gosto o quê? E outra, ele falou que eu gosto de bater em mulher. Você tem que ficar do meu lado, não no dele. Se ela curte... Quem sou eu para falar não vai? Certo. Entendeu? É uma coisa que você tem que entrar em acordo com ela e ver se ela quer realmente. Se vai dar certo, né? Se vai dar certo. Deixa eu ver um negócio rapidinho, Pit. Pera aí. O pai, ele gosta de bater em mulher. O que você tem a dizer sobre isso? Eu vou ver, véi. Porque até a Petrícia tá mexendo. Se você sabe dessas coisas e quer, é um direito seu. Entendeu? Aí, Pit. Eu gostei. Eu gosto do Pit. Não, mas você também não tem um... Não tem opinião, né? Não tem nada. Não. Eta, Pert. Luqueta. Mano, ele ainda marcou o Instagram errado, viado. Olha esse aqui, o Instagram do Gago. Ah, esse aqui mesmo. Ele mudou o arroba. Luqueta. Minha cidade é exata, mas você precisou chupar... Toda... Eta, Pert. Toda bola de um streamer pra voltar ao Gago enquanto a gente nunca precisou. Eu vivia pedindo oportunidade, né? Paga de malandro, mas é um Zé... Eta, para de encher essa live de bola. Eta, Pert. Agradeço sua carreira ao Paulo e ao fulano. Sem eles, você não conseguiria. Paga de malandro na live que é brabo. Tá feito o desafio. 50 mil no box. Eu contra você, seu bandido de... Caraca, viado. Ah, sem bote não consigo. Ah, tá Pert. Vamos ver se tu é brabo e resolvesse a treta no esporte. Luqueta sem peidar. Ah, viado, caraca, viado. E aí, papo entra. Ele não é o desafiador. Não gosta de roleplay. Ai, vamos 30x. Agora o couro comeu. Falou mal de mim, que sou pequenininho e magrinho. Agora você mexeu com o Leozinho. Raip, viado. Cria de osasco, viado. Não dá para você, viado. O braço do homem, viado. É dessa grossura aqui. O seu é assim, mas é gordo, mano. O dele é malhado. Você vai tomar um cacete. 50 mil. Leozinho, vai. Eu boto 25, Leozinho, 25. Já é. E 50 seu, malandro. Já é. Já é que eu boto 25, viado. Já é que eu boto 25. Cê é louco, mano. Cê é louco, malandro. Papo reto. E ainda meteu um. Sem bote não consigo. Mentiu? Não vi mentiras aqui nesse post. E nenhuma fala. RS. E é isso. E tá perto. E tá perto. RS. E tá perto. E aí, o pitch aprovou então, né? Tá tudo certo. Vamos dar um linguinho aqui, Itália. Na frente do pitch. O que você acha? Não, não. Para com isso. Deixa eu pegar menos remédios. Acho que eu sou a menininha que você sai por aí. Não, cê é louco. Você é um pouco mais... Cara, eu tô me esculpando, velho. Meu Deus. Pois é, Itália. Mas foi bom a gente se encontrar de novo. Sabe? Eu acho que a gente precisava ter uma conversa pra esclarecer as coisas. Pra ver se tá tudo bem. Tá tudo bem. Minha parte tá tudo bem. Sua parte? Tá tudo certo. Minha parte tá tudo tranquilo. Graças a Deus. É. Eu acho que é isso, né? Não sei se você quer dizer mais alguma coisa para mim. Só quero dizer, fico feliz você voltar à Cidade Hype. Gosto disso. Né? Cara, por que que você fala assim? Você voltar à Cidade Hype. Ué, porque... Fala assim, ó. Ele foi até embora. Ele ficou tchau, tchau. Falei do língua, ele foi embora. Ele foi embora, ele foi embora. Ele não gosta muito de você, não. Ele não gosta, né? Eu tenho essa impressão, é. Você viu que eu cheguei ali brabo com ele, mas eu gosto dele, eu falei só brincando. Entendeu? Ah, ele é legal. Ele é um velhinho de gente boa. É. Você já viu a cara do Pitch? Já. Já? Já vi, já vi. Aham. Você viu como é a cara dele, hein? Ele tá... Ué, agora ele é... Ah, tá. Sim, entendi, sim, sim. Aí aparece lá a cara dele. Ele gosta, viu? Darkzinho é com ele mesmo. Ele gosta. Ah, não. Se não arrumou as amigas pra ele, não? Se não arrumou as amigas pra ele, não. Meu Deus do meu livro. Sério? Paradinho ele. É, mas tá bom. Eu acho que conversamos bem hoje. Deu pra esclarecer algumas coisas, né? Uhum, deu. Se não arrumou as amigas pra ele, não. Vamos mantendo a relação aí, né? Próximos dias, conversando, né? Eu tenho que acertar algumas coisas na minha vida também, né? Com algumas pessoas. Para, se for, né? Relaxa. Acontecer alguma coisa, ser uma parada, né? Você sabe. Eu traí você enquanto eu tava com você? Eu não sei. Traí? Não. Traí? A última... A cor não é a última a saber, né? Não sei. Ué. Ué. Ah, então. Não sei. Você tá dizendo que não sabe. Eu não traí ninguém, né? Não. Você não traiu, então tudo certo. Eu acredito em você. Então tá tudo certo. Minha gente. Ahn. Ahn? Tá escutando o fofo aqui? Tá falando escutando aí. Ah, velho. Pelo amor de Deus, cara. Vocês não tem que fazer, não, é? Deixa eu ver se eu escutar a fofo aqui no cantinho. Eu vou sussurrar. Eu não traí você. Ih, BK. Ih, BK. Tá dando pra ouvir de lá, BK? Não, já é. Já é bom. Falar mais baixo. Aí, ó. Caralho. O povo tá falando de trair aqui, ô, Tanco. Vem cá, Tanco. Vem cá, Tanco. Aqui. Pronto. Agora o pessoal vai achar que eu sou corno. Pois é, o Tanco foi corno, que eu peguei a mulher dele. E chama ele aí, que é bom que ele já escuta. Peguei a mulher do Tanco, arrebentei ela. Enquanto eu tava com ele ainda. Encosta aqui na parede, Tanco. Não, pro Tanco. Cadê o Tanco? Cadê o Tanco? Tá aí, Tanco? Eu vou aí, calma aí. Pois é, arrebentei sua mulher, você sabe, né? Pois é, você sabe que eu arrebentei ela, né? Qual foi, pai? Qual foi, pai? Qual foi, pai? Qual foi, pai? Não, ué, você não falou que alguém era corno aqui. Eu logo falei a verdadeira história. Ah, entendi. Entendeu? Que isso? Que isso? Pra você ficar esperto. Um dia, no outro dia, você pegou ela, né? Não, arrebentei ela antes de você largar ela. Só que ela não te contou. Aqui, ó. Sim. Ah, eu vou fazer. Dá licença aí, papo reto. Olha, olha aí, que eu tô falando com a Itália, eu ligado. Calma aí. Nossa, aqui, aqui, aqui. O cara aqui, que eu... Nossa, qual que é seu relato? Já foi, já foi, já foi, já foi. Não, na minha época ele não era assim, mano. Ele era gente boa. Ô, sem baixaria no meu HP, por gente. Sem baixaria, sem baixaria. Vamos falar. Ué, tá me expulsando, né? Do hospital, ué? Cadê? Quem foi? Quem foi? Quando foi da tribo, da tribo. Da tribo, da tribo. Quer que eu te deixe em algum lugar, Itália, ou não? Tá, meu mano, piquinho. Aqui quem fala é o mano chupinho, tá ligado? Mano, tá vendo, rapazinha? A comida é hora, a parada acontece naturalmente, se tera, não? É muito da hora, mano. Então, enquanto vocês falarem, não vai fazer, tá ligado? Entendeu? A gente conhece uma pessoa, a gente engata de primeira, não engata. A gente vai conversar, vamos desenvolver essa relação. Com a gente, nosso caso vai... Oi, que mania. Oi, é. Não é, às vezes eu fico solto. Eu tô aqui. Mas você quer que eu te deixe em algum lugar, ou você tá bem? Tô bem, tá bem. Tá bem? Precisa, eu vou ali comprar comida, se não sei, você quer ir, eu vou... Pior que eu preciso, mas eu não vou te encher o saco, mas não... Não, você quer um carro, eu te empresto um carro para você ficar andando aí. Vamos lá, te pegar, empresta, empresta. Opa, tô zoando. Vem, vem. Ô, mas você sente ciúme meu, né? Pelo amor de Deus, né, mano? Peraí. Você sente ciúme meu, Itália? Vem, vem pra cá, vem pra cá. Ô, moço, ô, moço. Aí é uma forçação de barra, né? Essa eu tô perto. Aí é. Não. É desejada, né, Liana? Você bebeu desse seu namorado? É desejado da perto. Ei, você sente ciúme de mim, é? Não. Não? Não. Não. Você tem ciúme de mim? Carro ou moto? Não. Não, não. Não. Carro ou moto, você quer? Não, não. Vai lá Deixa eu dar meu melhor carro aqui Vai, vai, tá liberado, tá liberado Vai, vai, Estrela Bora Vou arrancar aqui pra você Já é Eu vou até lá Vamos lá, pessoal, comprar comida Tá Aí depois eu vou Porque tem um cuidado na inflação Lembra, você já foi com o que ou eu te dei PD? Terminou PD Ah, dei PD É Mas foi um papo legal, tá ligado, chat? Né, conversamos muitas coisas, né? Vamos ver relações próximos dias, né? Desenvolvendo, entendeu? Não dá o linguinha de cara pra ela ver que eu sou difícil Eu acho que ela nem vai querer me dar o linguinha Que eu dei uma zoadinha hoje, né? Ela vai Vai ficar tilt, eu acho Mas você, você acha que ainda tem alguma coisa a ver ou nada a ver? O que, nós dois? É, nós dois, assim Ela tá querendo, chat Cara, eu acho que... Por que não teria, né? Brian's CRL mandou cinco reais Não, sério Pequinho tira os botes da live PFV O Luquedas vai chorar A gente tem que... Entendeu? Não, conversar, eu sei Conversar, né? A primeira impressão, assim Não, pô, foi boa a nossa conversa Eu também tô tentando entender, sabe? É, eu também Eu gostei do nosso primeiro papo Achei que... Talvez poderia ser algo Não sei, né? Alguma coisa... É que na verdade eu fiquei nervosa Sabendo que eu ia conversar com você É, eu também Não sabia a conversa que a gente ia ter Aí Mas foi boa a nossa conversa, né? Gostei Gostei você também Tá top você Ah, eu sempre fui, né? Vê cá, pelo amor de Deus É, vem mesmo Como é que mais... Ah Deixa eu ver onde é que tem garagem ali Me deixa lá Você vai dormir agora? Vai fazer alguma coisa na cidade? Não, eu vou buscar meus amigos Ah é, você tem amigas, né? Eu vi Me segue aí, né? No Instagram Vou te seguir também Deixa eu seguir, peraí Deixa eu seguir você É, ativa o sininho aí no meu Pra quando eu postar foto, né, já Aí, vou... Pô, mas você só posta foto de cor Me manda todas as fotos aí que eu vou... Tá aí, já, no seu zap Caraca, viado! Ficou top, não foi? Caraca... Viado! Muito top Salve, salve Mano Nino Na voz Depois do crime Caraca, ficou top Bora Já é, então Pode ficar com esse carro aí Pra encontrar as suas amigas Aí o apartamento eu te dei a chave Para você ver, tá vendo? Quero o melhor para você Tem como passar a chave desse carro Pra não roubar? Pô, aí... Calma aí, né, colega? Esse aqui é demais, né? Pra não roubar, cara Meu Deus Pra não roubar Não, mas não tem preço não, então Cê é louco, tio É te emprestar a chave, né? Não é me dar o carro Quero ser uma cachorra bequimu Se tu fazer isso Ah, achei que queria Tá bom Tu tá boa pra mim ou tá ruim? Ah, eu sou boa Não tem como, troca Porque esse aqui é carro de VIP Tá ali, ó Até te daria a chave Eu te daria esse carro Mas não dá Eu já te dei um carro, né? E eu... Ou não? Deu Deu, né? Deu uma noite O fofinho eu, né? Era fofinho Era melhorzinho, né? Sim, fofinho É que agora eu mudei, né? E pelo visto que mudou mesmo Mudei Para melhor Não Para melhor não Nunca vi Batei mulher Só me dá pro melhor Já falei que é de vez em quando Bom, maminha Seria bom, hein? Se eu entrasse nesse porta-malas Só pra ver o que ela vai falar Tras amiguinhas dela, né? Você conhece quem, será? Da Turquia Que ainda tá aqui hoje em dia ML tomou PD Ah, eu sei que eu fiquei sabendo DPD na ML DPD na Lewis Sua amiga É, a Lele, né? É, Lewis Fiquei sabendo disso também Nina, o Relíquia Olha a Nina aí, ó Já é Pode ir lá Vou tomar um chá aqui Demorou? Qual coisa dá um salve Tchau Tá bom Qualquer coisa você manda mensagem Juízo, hein? Não dá pra entrar no porta-malas, viado Porque tava quebrado Não Peraí, deixa eu reparar esse carro aqui Deixa eu reparar esse carro aqui Tá Pra você não Tá trancado esse carro? Tá não Deixa eu passar um kitzinho aqui Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Ryan's XC's É a L BOT 6276 Mandou 5 reais Tem o que? Técnico Festa Técnico Festa? Eita Eu me sudo Peraí Não entendi não É o que? Festa, cara Festa Ah, tem Tem várias festas Vou lá tomar um chá Tchau Ah, acho que não deu não Ah, deu não Deu não Deu não Foi mal Chapeu Chapeu Não entendi que eu não quero ver isso agora Porque ela vai demorar um pouquinho Pra encontrar as amigas dela Deixa eu dar uma passadinha aqui na favela Primeira Vê como tá, né, chat? Vamos ver aqui Senão eu vou falar que eu só faço RP de gadá, hein? Não dá uma... Ei, calma aí Segura aí Que eu vou ver o que a galera tá fazendo Eu vou ver o que a galera tá fazendo